Olha só quem voltou, sorriu, o tiriririnho, cabelo do lado Olá, eu sou a Sara E eu sou o Jean E esses são os destaques do nosso ID News Ô, Cadinho Ô, Letícia É Fagner Eu não, acho que é o Lucas Ah, alguém Roda a vinheta! O nosso campus raízes está chegando Pegue sua mochila e sua bola e bora com nós Será na Páscoa, do dia 18 a dia 21 de abril Garanta sua vaga, será incrível Teremos gincanas, palavras abençoadas, batismo e muito mais Pra você saber mais, você tem que ir O valor está R$ 165,00 E você consegue dividir em 3 vezes E ele está aumentando a cada mês Não vacila, vacilão Mais informações, Rogério e Patrícia Mulherada Nosso Congresso Profético 2019 está chegando Temos sido surpreendidas por Deus todos esses anos E esse ano não será diferente Então anotem suas agendas Dia 4 de maio, às 15h30, no Clube Indiano Não perca essa oportunidade Homens, se vocês desejam ver a sua mãe, filhas e esposas Abençoada no Senhor E invistam nelas para que elas estejam no Congresso As inscrições R$ 30,00 Com alimentação incluso Para mais informações E para fazer sua inscrição Procure Rogério e Patrícia Conhecer Israel é uma oportunidade incrível Em 2020, nós teremos nossa nova caravana Você não pode ficar fora dessa Se você tem um sonho de ir para Israel Como nós tivemos Ore ao Senhor e haja Porque através de uma atitude sua Deus pode mover montanhas Bora lá! Já estamos fazendo a nossa Bolsa Viagem Com valores a partir de R$ 300,00 Se você sonha em estar na Terra Prometida Não perca essa oportunidade Mais informações com o Evangelista Fagner Vamos ganhar o nosso bairro para Jesus? Existem muitas pessoas precisando ouvir do amor de Deus E como ouvirão se não há quem pregue? Deus conta com você No dia 23, às 11 horas Teremos o Evangelismo no nosso bairro Onde podemos ter contato com as pessoas Para falar do amor de Deus Mais informações com o Evangelista Fagner Não perca essa oportunidade de ser usado A campanha da Sexta Básica Tem abençoado a vida de muitos irmãos Por apenas... R$ 40,00 O que você está fazendo? Tem muita gente procurando a gente, viu? Eu estou anotando o nome dos irmãos Continue doando Para que nós possamos atingir os nossos objetivos Procure departamento social E que Deus abençoe a sua vida Atenção, mulherada Todo primeiro sábado do mês Tem nosso encontro às 17 horas Venha ser abençoada por Deus E traga uma amiga Atenção, famílias Agora, no primeiro sábado do mês Às 20 horas Nós temos o nosso culto Vivendo em Família Nesse dia nós temos ministrações Para casais, para jovens Para adolescentes Para as crianças Em geral, a família Esperamos vocês E aí? Uou! Fala, galera adolescente No segundo sábado do mês Às 20 horas Temos o culto dos keepers E você, adolescente Acima de 18 anos Traga adolescente Abaixo de 18 anos E todo sábado Às 18 horas Temos um encontro especial Aqui para vocês O nosso GF Para os adolescentes Espero vocês Atenção, jovens No terceiro sábado do mês Nós temos nosso culto Certo 2 Day Às 20 horas Este ano Nós temos surpresas Então venha compartilhar Do amor de Deus E também compartilhar A companhia dos nossos amigos Esperamos por vocês Atenção, homens Interrompemos a nossa programação Para dizer que nós temos O nosso encontro No último sábado do mês Ao meio-dia Nós temos o encontro marcado Venha você E traga um amigo E para você Que ama adorar ao Senhor Com o samba abençoado No último sábado do mês Às 20 horas Nós temos o culto Do Samba Ide Venha e traga um amigo Toda semana nós temos Nossos grupos familiares GF Você que pergunta Se tem culto de semana Tem sim Tem os nossos grupos familiares Olhe no mural Ou no jornal E veja mais perto Da sua residência E venha estar conosco Pense em nós Olhe com nós Vai até nós E também vai até eles Até ele Ame por ele E chame um amigo No dia 8 e 22 Às 21 horas Teremos o evangelismo No Copacabana Com a participação Do Samba Ide Vem estar conosco E levar a palavra de Deus Para aqueles que necessitam Conto com vocês Passará os céus e a terra Mas minhas palavras não passarão Assim diz o Senhor Marcos 13, 31 Se você quer estudar A palavra de uma forma profunda E clara Vem estar conosco Todo domingo às 9 horas Temos novidades Nesse ano Esperamos por vocês Você quer conhecer mais Sobre o projeto Ide E no que acreditamos De uma forma simples E clara Então procure Departamento de Integração Aulas aos sábados E domingos E você que ainda não fez Tire as suas dúvidas Com O nome da serva É Jennifer E com Ana Santos Boa noite Notícia quentíssima Nessa noite Irmã que disse Para a irmã Que escutou da irmã Que disse Para outra irmã Que escutou do cachorro da irmã Que não participa De departamentos Devido a panelas Estou com mais informações Com o repórter Jean Jean Nelson Filho Você está aí? Jean Nelson Oi Jean Nelson Ei Estou te ouvindo Ei Jean Nelson Estou te ouvindo Ei Jean Nelson Sem se aveixar Ligeiro Ligeiro Conta Para nós As informações Estão quentes Tudo que tu disse É verdade Tem Tem panela sim Não só tem panela Como também tem Galfo E faca Tem tampo é também O que está faltando É mão de obra Para ir Tudo isso aqui Volte contigo Sra Nelson Pois bem Está faltando A mão de obra Irmão de obra Irmã de obra Está faltando Você nos departamentos Irmãos Temos muitos departamentos Precisando de pessoas E Deus convocou você Para trabalhar nessa terra Trabalhe para o Senhor Que ele trabalhar para você Conto com vocês Fique sempre ligado No que acontece No projeto ID Agora nós temos O WhatsApp Aqui está o número Adicione Siga as nossas redes sociais E acompanhe os nossos sites Fotos Vídeos Estudos E muito mais Essas e outras informações Você encontra No nosso jornal e mural Então ficamos por aqui Até o próximo ID News Tchau O nosso Acampos 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 É família Acampos E não traga só uma amiga Traga duas Traga três Traga quatro Fala galera do inocente Ficou na cabeça No Brasil Ficou na cabeça Legenda Adriana Zanotto